Olá amigos, hoje eu vou falar sobre a parceria entre a fabricante alemã de módulos fotovoltaicos AE Solar, Tier 1, com um dos maiores distribuidores de equipamentos e soluções fotovoltaicas do Brasil. Com o objetivo de trazer módulos da mais alta qualidade para o mercado brasileiro, a fabricante AE Solar firma parceria com a CISI Solar para a distribuição de seus módulos. Hoje, a AE Solar é reconhecida em mais de 95 países por fazer um bom trabalho inovar na fabricação de módulos solares. A CISI Solar, em 2021, reorganizou seu portfólio e sua operação. A nova CISI promete trazer muitas novidades para o mercado solar. Inaugurou recentemente seu novo centro de distribuição e também seu novo escritório em Alphaville. A empresa está preparada para o grande crescimento deste mercado para os próximos anos. Olá pessoal, eu sou o Leonardo Pantaleão, CEO da CISI Solar, e agora estou aqui especificamente na Intersolar 2021, onde o mercado pós-pandemia vem crescendo cada vez mais, grandes projetos vindo, anos muito promissores pela frente nesse mercado, e a gente cada vez mais sedimentando a nossa parceria com a AE Solar, que é uma das grandes parceiras nossas e que, sem dúvida alguma, estará junto conosco nessa caminhada ainda de grandes trajetórias que temos pela frente. Assim como a AE Solar traz confiança de uma marca alemã, pontualidade na disponibilidade de produtos e tecnologia de ponta. Agora você integrador sabe onde encontrar os módulos da AE Solar e mais um grande distribuidor no Brasil. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um abraço a todos e até mais!